Olá, eu sou Patrícia Alani, você já deve me conhecer do MOP, Mulheres de Oração e Poder, do Vivendo Uau, Mulher Ungida, Amável e Leve, assim como eu e você, talvez do Vivendo Eu Conto, do Atitude Vencedora, do Caju News, enfim, aqui da Rede Sempre, das redes sociais, o que importa é que hoje nós estamos no momento cidadão, um momento em que nós consideramos a importância de refletir sobre as nossas atitudes, refletir sobre a nossa performance no mundo, nós estamos num grande espetáculo, nós estamos no palco da vida, somos nós os atores, as atrizes, os elementos cênicos que constroem a nossa realidade, os nossos vizinhos, as pessoas à nossa volta, os nossos políticos, os nossos gestores, enfim, estamos de fato num grande espetáculo. E sabemos que todo grande espetáculo merece muita luz, merece muita força, muita vida. Nós quando estamos diante de um filme bonito, diante de um cenário bonito, nosso coração vibra, mas às vezes não é assim, não é verdade? A paisagem muda, se estabelece uma crise, nós entramos num tempo de grandes rupturas, num grande vazio, numa escassez de oportunidades e a gente começa a se frustrar e precisamos nesse momento de estímulos, de motivação, de uma luz no fim do túnel. E é isso que o momento cidadão se propõe a fazer. Nós estamos aqui para refletir sobre a nossa incapacidade de gerar bons resultados. Nós precisamos mudar como cidadãos. Nós estamos num país jovem, num país que os últimos 15 anos veio dando acessibilidade a vários grupos sociais. E como que nós podemos ser incapazes de transformar esse mundo? Como que nós podemos ser agentes repetidores de uma realidade doentia? Não, nós vamos mudar esse quadro. Eu e você podemos mudar a forma como o Brasil faz política, podemos mudar a forma como o Brasil faz educação, como o Brasil faz saúde. Nós não podemos viver desses relatos negativos. Hoje é uma vergonha caminhar pelo mundo e dizer que é brasileiro. Não, vamos mudar isso. Os nossos filhos, os nossos netos precisam ter orgulho da nossa nação. Isso está na minha mão, está na sua mão. Nós somos cristãos, nós pregamos um evangelho poderoso, nós falamos da palavra mais poderosa do mundo. Nós temos expectativa em Deus e Deus tem expectativa em nós. Nós já somos 40% da população brasileira. Chegou a hora de nós nos posicionarmos com consciência. O púlpito não é mais o altar da nossa igreja. O púlpito hoje é o mundo. Você é a carta viva de Jesus. Então, seja um cidadão, um cidadão consciente, um cidadão pleno, um cidadão que respeite os seus direitos, que conhece os seus deveres. Não que simplesmente bate uma panela, ou que vai para a rua fazer um grito, ou que faz uma tatuagem, ou que coloca um pince, mas um cidadão que se elege como um agente transformador da sociedade. E quais são as ferramentas que você tem para transformar a sociedade? Primeiro, as ferramentas que estão aí perto de você. A sua família, os seus filhos, os seus pais. Essas pessoas são os seus discípulos. São as pessoas com quem você vai usar a sua influência, a sua magnitude, onde você vai implementar as ideias que estão dentro de você. Além dessas ferramentas, você tem também os livros, as palestras, os cursos online, a sua escola, a sua faculdade. Ou seja, você tem formas e caminhos e mecanismos para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria. A Bíblia diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que pode libertar um cidadão de viver encarcerado nesse golpe econômico que nós vivemos, é o conhecimento. Como sair dessa crise? Vamos levantar as hipóteses, vamos refletir, vamos comprar dentro do nosso próprio bairro, vamos consumir dos nossos amigos, dos nossos irmãos, vamos fazer essa riqueza circular ao nosso redor, porque se ela circula ao nosso redor, a nossa comunidade cresce, a nossa família é absorvida pelo impacto do crescimento e tudo começa a mudar. Então, não pense que você é um grãozinho de areia, numa multidão e que você não tem significância. Pense o contrário, eu sou um agente transformador e eu posso mudar a sociedade ao meu redor e a sociedade ao meu redor, vai mudando as outras pessoas e assim vai, e um eco vai produzir um novo país. Estamos juntos nesse ano em que precisamos nos conscientizar cada vez mais que o nosso voto vai fazer toda a diferença. Eu vejo você no próximo Momento Cidadão. Música 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 Música